O canal do Martins, vamos de Jovelina E cantar e ser feliz também Ah, e sem amor sou ninguém Sou alguém que só sabe amar Ao seu lado o meu destino é dar carinho e não receber E me trata como objeto, me dar amor pra depois sofrer Sem amor, sem amor sou ninguém Incapaz de cantar e ser feliz também Ah, e sem amor sou ninguém Sou alguém que só sabe amar Pelos casos dessa vida, não tem muito sem saber É maldade, é falsidade, faz a gente se perder Neste mundo violento, o amor é como a luz Que nos faz tremer por dentro Nos agita e nos reduz Sem amor sou ninguém Incapaz de cantar e ser feliz também Ah, e sem amor sou ninguém Sou alguém que só sabe amar Ele vem me deixar cansada, tumultuando e depois sumiu Anda sempre mal curado, não tem cuidado e me distrair Sem amor, sem amor Sou ninguém Incapaz de cantar e ser feliz também Ah, e sem amor Sou ninguém Sou alguém que só sabe amar Ao seu lado o meu destino é dar carinho e não receber E me trata como objeto e lhe dar amor pra depois sofrer Sem amor Sem amor Sem amor Sou ninguém Incapaz de cantar e ser feliz também Ah, e sem amor Sou ninguém Sou alguém que só sabe amar Pelos casos dessa vida, não tem muito sem saber E a maldade e a maldade E a maldade e a falsidade faz a gente se perder Neste mundo violento O amor é como a luz Que nos faz tremer por dentro Nos agita e nos reduz Sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Incapaz de cantar e ser feliz também Ah, e sem amor Sem amor Sou ninguém Sou alguém que só sabe amar Sem amor 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 Sem amor